Música Os altos cargos do executivo foram discutidos durante a pauta da reunião extraordinária na Câmara Municipal realizada na última sexta-feira, dia 27 de janeiro. Trata-se do PLO 010 de 2017 que extingue os cargos de função de assessoramento superior que geravam um custo de 4 milhões de reais ao ano ao município. Um projeto muito importante que é uma economia muito significativa para a Prefeitura Municipal. O FAS são vários cargos com os valores altos, valores de 7 mil, valores de 9 mil, valores de até 10 mil reais, valores de cargos. E isso tem um custo de 300 mil reais por mês para o município. E no ano dá mais de 4 milhões de reais. Então isso mostra uma nova gestão do prefeito Leônio Maciel. Parabenizo o executivo e mostra que realmente essa atitude aí precisa ser feita nessa gestão. Uma vez que a gente vê aí uma Prefeitura aí com inúmeros problemas, uma cidade precisando de investimento na saúde, precisando de investimento também com relação aos tapa-buraco que nós estamos vendo. Então eu acredito que começou com o pé direito o nosso prefeito Leônio Maciel. Essa economia agora então com certeza vai render bons frutos no futuro, né? Realmente se fazer o que tem que ser feito pela cidade. Sim, verdade. Valorizando o servidor efetivo, valorizando o servidor aí que realmente carrega o piano, servidor recebendo menos que o mínimo. Então assim, essa atitude foi muito importante por parte do executivo e a gente está aqui para apoiar. E aí Legenda Adriana Zanotto